E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Pessoal, comprometidinho, os carretel chegou. Vou estar mostrando pra vocês aí, né? Passando pra caminhonete aqui. Tá aqui na cidade mesmo, pertinho. Não vamos estar tirando da transportadora ali. Vocês aí, acompanham o vídeo aí. Vou estar fazendo o vídeo e passando aí pra caminhonete. Depois mais vídeo futuro no canal aí, beleza? Então, hoje é o transporte do carretel, beleza? A mulher tá aqui de fora já. A marca deles, pessoal, vai ser eu não passei ainda. A marca deles é o carretel da marca Enrigate. Nós estudou bastante aí a compra desses carretéis aí. Nós procurou bastante, pesquisou aí tamanho que serviria pra nós. que não não atrapalhassem nosso deslocamento de um de uma área pra outra, né? É isso aí. Nós vamos estar mostrando ele pra vocês aí. Então, fica com o vídeo. e aí e aí e aí Vamos lá para o meu atribuir esse peitão. E aí, pessoal, ó, o pessoal do Enrigate mandou para mim um brinde aqui, era para ter vindo mais, vamos ver se nós achamos mais enfiado no meio aí. Mandou um chapéuzinho, mas vou sortear, ó. Será que nós fazemos sorteio no canal ou não? E aí, pessoal, um carregado. Deu para filmar muita coisa em vocês, não? Você está passando aqui com um colega nosso que está pegando um guincho aqui para pôr no trator para tirar isso. Vou mostrar mais detalhes para você chegar ali. Pessoal, já tirei boa parte do stand ali. Deixei o telefone no suporte aqui, que eu improvisei aqui. Mas ele não gravou, não. Eu metendo o martelo para cima aí. Tirando as grades aí. Está só ele agora aí. Espera só algum dos meninos chegar aqui para nós ir. Vai estar rodando ali para pôr uma tábua aqui, mais perto do que eu tirar. Esse aqui é o strength que vem dentro dele, ó. Aí, ó. Achou que veio só um, ó. Olha os irmãos aí. Dois. Olha o strength que vem dentro dele aí. Vou estar olhando certinho aqui, mandando assinatura para a empresa aqui, beleza? Esse aqui eu sei que estava no combinado. E aí, pessoal. Essa é a entrega do carretel, ó. Então, estamos desamontando aqui. Vamos fazer a montagem do gorinho aqui. Aí, ó. Eu estou montando as pernas do braço, do... As pernas do aspessor ali. Ele está até ali. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rodinha, ela tem um livre jogo aqui, ó. Roda o recolhimento aí, ela vem trabalhando certinho. Pesado, viu pessoal? Pesado, pesado, pesado. Não é material fraco, não é material leve. Coisa boa. Até agora, nesse ponto aí, nota 10, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, beleza? O abertãozinho tá aí, o pistão ali. Vou tá assinando o documento aí. Pra você ter noção aqui, ó. Ele não é pesado, não ser cheio d'água, né? Mas aqui dá pra ver que ele é fácil de manobrar aí, ó. Tá manobrando ele aí. tá aí os equipamentos aí espécie do novinho o reloginho quando desenrolar a mangueira manter sempre o freio de contenção acionado, tá aí tá acionado achei bacana esses pneus aí é demais pessoal, no vídeo aí na internet a gente não acha nenhum detalhes mesmo, só vou mostrar aí detalhes pra vocês aí os pontos de graxeta aí a vida útil dele é a graxa e cuidado com ele aí tem uma corrente aqui que faz o trabalho com a mangueira aqui pra ficar padrãozinho aqui e o mal de onda já puxou ela aqui pra um pedaço aqui só pra nós ver como é que é o sistema aí o canhãozinho tá ali a mangueira tá aqui de ligar engatar ele ali de engatar ele ali o carrinho dele ali que eu falei pra vocês ontem foi o seguinte dessa roda aqui tem dois metros e sessenta não tá precisando de colocar três metros e sessenta então vamos aumentar mais cinquenta centímetros nessa barra aqui vamos aumentar cinquenta centímetros nessa barra aqui vamos comprar do mesmo material e fazer um aumento nela de cinquenta centímetros porque o abacaxi essa rodinha vai numa beca aquela vem não encarar a mangueira e aquela vem em outra beca a nossa aqui mais ou menos dá em média de três metros e sessenta a única alteração não tem que fazer nilo sistema muito bruto muito bacana sistema rústico firme só material de primeira vamos tá testando não sei o que dirão testar aí mas vocês vão acompanhar no vídeo aí Tchau 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 fica aí com esse vídeo no canal aí vai com a Itel ganhamos dois chapéuzinhos aí acompanha no canal aí vai ter mais vídeo então tá bom mais esse vídeo aí beleza fui fica todos com Deus até mais